E aí galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Pois é gente, Fabrício aqui quem tá falando, da criação Arca de Noé, né? E hoje a gente vai ver os pintinhos que nasceu aí da galinha, né? Tá tirando. E uma colheita de ovos. Veja aí a quantidade de ovos que eu colhi hoje, das baias, de todos os piquetes aí. Veja quantos ovos deu aí em cada baia. Vamos lá, vamos curtir o vídeo aí, né? Acompanhar aí os pintinhos que nasceu. Muito pintinho sura, modelado. Vamos ver aí o que foi que aconteceu aí com a galinha que tá tirando. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que essa galinha tá. Ó. Boniteza aqui, né gente? Muito boa pra tirar pintinhos ela, né? Gostei bastante aí. Boa chocadeira. E nasceu bastante pintinhos. Acredito que do galo, deu em média aí 95, 98% de eclosão. Do galo sura o pescoço pelado. Já o cinza, né? Deu uma taxa muito baixa, né? Mas vamos ver como foi os pintinhos que nasceu aqui. Quais foi, como é que eles estão aí. Vou mostrar pra vocês. Alguns aqui. Pegar alguns aqui pra gente ver. Tentar desvendar aí as características que nasceu, né? Vamos lá. Pois é, gente. Primeiro, esse aqui com certeza é filho da Brahma, né? Pescoço pelado cinza, pé de pena. Ele pulou aqui, gente. Deixa eu ver se eu pego ele de novo. Cadê você? Aqui, ó. Né? Não é sura. Já olhei aqui, ele não é sura. Vamos aguardar aí o desenvolvimento, né? Mas tá... Um eu já confirmei aqui que é. Que é dois ovos. Mas ainda tem, gente, um ovo, ó. Ele tá balançando. Tá como se tivesse água dentro, né? Então, acho que o ovo, ele gorou, né? Começou... Eu fiz ovoscopia, mas começou a formação. Mas no meio pro fim, gorou. Tem um pintinho aqui que nasceu. Que é esse aqui, gente, ó. Fazia tempo que tinha nascido pinto dessa cor. Aqui, ó. É um prata. É um pintinho prata. Ele vai ser prateado, né? Quem acompanha o canal aí, eu tenho umas galinhas barbuda. Tem umas galinhas prateadas aí. Ele vai ser prateadozinho, ó. E é um surinha, tá? É um sura. Ó. Não tem o sobre aqui. É um surinha. É... Então fazia tempo que tinha nascido pinto dessa cor aí, prateado. A maioria... Nasceu pedreza, ó. Mostrei um desses aqui ontem, mas tem bem uns cinco ou seis aqui, ó. Pedrezinho. Em cima da cabeçazinha aqui, ó. Branquinha assim é pedreza, né? E sura, né? Vai ter bastante pescoço pelado. É... Sura pedreza, né? Ó, gente. Deixa eu procurar mais aqui, ó. Mais pescoço pelado. Sura também. Né? Pretinho. Ó, bastante, ó. Tá vendo? Mais um pedrezinho aqui. Pescoço pelado. Sura também. Devido às galinhas serem pintadas, né? Mútile. E o galo ser um galo branco. Acredito eu que eles... Eles nasçam assim. Né? Pedrez. É... Tem um amarelinho aqui. Pescoço pelado. Esse não é sura. Tem mais pescoço pelado aqui. Esse aqui me parece... De todos que eu vi aqui. Esse vai ser o único que vai ser mútile. Talvez seja, né? A ponta da asinha branca aqui, ó. A ponta da asinha branca. Vamos ver, né? Se ele vai ser mútile ou não. Tem também... Amarelinho aqui normal, ó. Né? Nasceu amarelinho. É... Galinha de capoeira é assim mesmo. É difícil a gente... É um sura. Uma surinha aqui. É difícil a gente... Tirar pintura. Crista serra. Nasceu alguns crista ervilha. Mas também nasceu bastante crista serra. Por conta das mães, né? Difícil a gente tirar. Do jeito que a gente quer. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Esse aqui eu já mostrei. Que é um amarelinho. Né, ó. Deixa eu ver se eu acho mais aqui diferenciado. Tem um aqui. Cinza. Ó o bichão aqui, ó. Agora esse pinto deu graúdo, viu? Esse aqui é o outro. O outro que nasceu dos dois ovos que eu botei. Do pescoço pelado cinza. Com a... A brama cinza, né? Pena nos pés. Tá vendo? Muita pena nos pés. Tá aí. É um... Um cinza mais claro ele. Bem claro. O cinza dele. Acho que ele não vai ser... Vai ser totalmente cinza, né? Não vai ser aquela plumagem perdiz, né? Perdiz de cinza que eu acho que chama assim, né? Perdiz blue, né? Acho que é uma coisa assim que o pessoal fala. Mas olha aí, ó. Tem um aqui que eu tô achando que vai ser mil flores por conta da sua cabecinha vermelha, né? A cabeça vermelha e a ponta da asa branca, ó. A pontinha da asa aqui é amarelinha branca, o peitoral branco. E é um sura. Ele é... Deve ser filho daquela galinha pintada que eu tenho aí, as mil flores, né? Aqui a câmara tá ficando um pouco escura, não sei o porquê. Mas tá aí, gente. Então era 13 ovos, era 13 ovos, né? E nasceu 12 pintinhos, né? Tem um ovo aqui ainda. Tem mais pinta aqui, ó. A quantidade aí, ó. Eles estão entrando aqui debaixo do pneu. Eu vou tirar ele. Essa galinha é muito boa. Ela cuida bem, bem mesmo deles, ó. Agora eu vou levar eles lá pra comer, né? Pra colocar comida pra eles. Colocar eles no local lá. E eu mostro mais pra vocês aí. Ela é lá dando de comer a eles. Aí, gente. Eu tô tirando ela aqui, ó. Procurando, procurando. Porque só contei 11. Né? Só deu 11 ali. E aí achei aqui, ó. Ela amassou um. Né? Um uvo aí. Então foi dois ovos que não nasceu. Um tá balançando água. Acho que deve ter morrido no meio do caminho. Esse outro aí ela amassou, né? Mas mesmo assim, nasceu bastante. Nasceu muito bem. Vamos lá. Vou levar ela lá pro local certinho dela lá. Então nasceu 11 pintinhos ao todo, né? Pronto, gente. Coloquei ela aqui. Ela já tá aí, ó. Ajeitando eles. Dando ração. São 11 pintinhos, né? Nasceu, ó. Vamos ver o desenvolvimento deles aí. Aqui eu coloquei na gaiola. Eu tinha feito duas e hoje fiz essa três, né? Aí eu comprei tela pra quatro. Só que essa tela aqui é uma tela que os pintinhos passam esses novinhos. Aí eu coloquei tijolo arrodillando aí. Mas ficou muito bom o pinteiro, ó. Tem um bebedouro ali. Eu não gosto muito desse bebedouro aí, não. Mas é um bebedouro que eu tenho no momento. Eu vou comprar outros, daqueles que são menor. Aqueles branquinhos lá eu gosto mais. Mas, ó, como ficou aqui, ó. Eu posso colocar em qualquer canto, né, ó. Vou cobrir aqui em cima. E aí ela ajeita os pinquinhos. Vai ficar muito bom. A ração aqui pré-inicial, a ração dela aí, ó. A ração pré-inicial. Eu acho que eu vou comprar, eu tenho um material pra fazer mais duas gaiolas dessas. Eu fiz quatro. Já tá me servindo bastante, né? Ficou um pinteiro muito bom. É móvel. Aqui eu posso botar pra onde eu quiser. Porque ela ficou aqui sete dias. No caso de eu querer fazer a limpeza, eu só faço trocado de lugar, né. Então eu coloco uma sombra. Faço uma cobertura com telha pra não molhar. Pra não molhar elas, né. No local, talvez até no local onde não molhe, eu possa colocar ela ali. Eu vou até ver isso. E fica muito bom. Achei muito prático aqui. Eu vou utilizar isso aqui. Até pra chocar a galinha também depois. Eu vou bolar um jeito aí de fazer uma casinha que nem eu fiz aqui, ó. Os tijolos arruinando. Tem só os tijolos mesmo pra os pinquinhos não saírem. Tem uns que passam na brecha. Que a tela não é uma tela ali. Aqui a gente conhece por tela de passarinho, né. Essa é maior do que aquela tela de passarinho um pouco. Mas a outra é mais cara a tela. Mas eu acho que eu vou é comprar pra mim fazer, pelo menos, a parte de baixo, né. A parte de baixo eu coloco a tela que quando você colocar pintinho novo assim, eles não saem, né. Mas ficou um pinteiro muito bom. Se você quiser fazer aí um pinteiro móvel, né. Se quiser colocar num lugar, num canto verde, pra elas comerem, né. Pros pintinhos comerem, tiver um verde aí, fica muito bom. Pois é, gente. Olha os pintinhos. Pintinho bacana mesmo. Ó. Ela tava caminhando agora. Mas agora eu vou ajeitar ele. Deixa eu levantar ele aqui. Ó. Eu vou... Pegar um pintinho aqui pra vocês verem. É uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo. Eu não sabia disso e eu aprendi faz pouco tempo. Que é esse aqui, ó. Pescoço empelado. Deixa eu ver se eu alcanço ele aqui pra eu pegar. Deixa eu arrobiar ali. Esse pescoço empelado aqui, gente, ó. Esse aqui, ó. É um pescoço empelado que... Que ele... Não tem aquela plumagem no pescoço, né. E aí, ó. Deixa eu ver se ele é sura. É, não. Esse não é sura, não. Eu tenho um ali que é sura. Que é filho da barbela de boi. Da cinza barbela de boi, né. E esse aqui é um pinto. Não tem aquele tufinho aqui, ó. Tá vendo, ó. Não tem aquela plumagem. É... Eu não sei se eu vou pronunciar bem aí. Os imigoto, né. E dizem que... Eu não sei. Nunca prestei atenção nisso aqui na minha criação, não. Dizem que os pintinhos polacos que tem isso aí, que nascem assim, sem a plumagem. Os filhos, os filhos, acho que do macho, não sei se da fêmea, nascem tudo pescoço pelado, né. Se cruzar com um macho, se ela for fêmea, no caso, se pintem aí, se for fêmea e cruzar com um macho normal, nasce tudo pescoço pelado. E se cruzar também com um macho, se for assim, vou mostrar pra vocês a diferença. Nasce também tudo pescoço pelado, né. Vou mostrar pra vocês aqui a diferença do outro, de um pescoço pelado que tem a plumagem. Deixa eu pegar um aqui. Deixa eu ver se isso aqui tem. Tem, ó. Ó, isso aqui já tem, gente, ó. Tá vendo aqui embaixo? Ó, a plumagem aqui no pescoço, ó. Tá vendo? Essa plumagem aqui, ó. Então, isso aqui não é o mozigoto, né. Me parece que nasceu... Nessa ninhada nasceu só um, pelo que eu vi aí. Pelo que eu vi, só nasceu um. Com essa... É... Pelado, né, assim. Mas eu tenho um franguinho ali, que é filho da barbela de boi, que nasceu um também, assim. Então, acredito eu que vai dar muito bom pra gente fazer aí os cruzamentos, né. Depois, pra nascer 100% pescoço pelado. É uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo. E se você não sabia, fica sabendo agora, né. E agora, gente, eu vou deixar ela quietinha aí, né. Deixa ela quieta aí com seus pintinhos aí. E vou... É... Fazer uma colheita de ovos aí, pra finalizar aqui esse vídeo. Vamos colher ovos aí nas baias. Piquete grande e nas baias que estão em reprodução no momento. Né. E logo mais essa aqui tirou, eu vou colocar a galinha pra chocar aí. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos colher ovos agora. Vamos pra lá. Aí, gente. Como vocês viram aí, né. Os pintinhos nasceram. Agora, vamos esperar crescer. Agora, eu vou... Vou entrar aqui pra gente colher ovos, né. Finalizar. Olha os galos brigando ali. Vou finalizar aqui o vídeo colhendo ovos. Vamos logo ali. Ah, tem uns aqui. Elas estavam pondo nesse pote. Não pôs mais. Mas eu acho que elas estão pondo aqui, ó. Então, tem dois ovos ali, ó. Dois ovos aí. Um azul e um normal. Parece que até uma que iniciou a postura. Ó. Raio de sangue aqui. Deixa elas tampando aí algumas, ó. Olhei. Botar aqui. Eu já olhei lá pra frente hoje. Mas não tem ovo, não. Lá pra frente que eu digo é pra colar. Pro final do piquete pra colar, gente. Ó. Pra aquele lado de lá não tem ovo, não. Já olhei pra lá. Dei uma conferida. Quando tem, eu mostro pra vocês, né. Vou fechar aqui. Fazer a baia. Essa semana a gente conclui. Ó. Não tem um ovo ali, ó. Todas elas estão ali, ó. Tá vendo, né. Tô querendo beliscar essa danadinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Elas botaram por aqui. Sempre que eu tô molhando aqui a terra, elas tomam um banhozinho de terra por aqui. Fica ciscando. Todo dia eu faço isso. Molho um pouco. Porque tá muito quente esses dias por aqui. Muito, muito quente mesmo. E aí eu tô molhando. E elas tomam um banho de terra, né. Fica ciscando botando o ovo aí, ó. Bota por todo canto. Vê se por aqui tem. Às vezes elas botam ali naquele canto lá. No final do... Já estão empuleirando pra dormir aí, ó. Vou fazer mais uma limpeza aí que eu nunca mais fiz. Tá na hora, né. Vamos entrar aqui, gente. Pra gente ver. Como é que tá. Parece que tem galinha choca aqui. A... Sura múltipla choca, né. Parece que tem outra lá no canto. Ah, eu vou até precisar que eu vou... Deitar uns ovos. Uns ovos delas, ó. Aqui tem três ovos. Não sei cadê vem desde aqui. Deve ter caído. Três aqui. Vê se tá por aqui por dentro vem desde. Tá, não. Deve ter saído, ó. Ela já tá feita o ninho, ó. Aqui tem outro. Vê se aqui tem mais algum aqui nessa galinha. Chocorro. Tá pra tirar o choco. Tem, ó. Ovo pequeno. Será que é dela? Ovo miúdo, hein. Pode ser, né. Essa já é uma galinha bem velha. É uma galinha que eu já comprei adulta, né. Já veio de fora. Aqui não tem, ó. Aqui tem um. Deixa eu botar aqui pra eu pegar. Aqui tem um. Aqui tem outro, ó. Outro não. Tem dois. Mais um azul. Verde. Eu nem sei. Nem dei mais uma conferida nas minhas galinhas de ovo azul. Que mais? Aqui tem mais dois. Que é o ninho de pneu. Coloquei a palha, né. Deu certo a palha. Vou até repor mais. Vou colocar mais. Tem até uma baia ali. Tá precisando de colocar a palha. Eu não fiz mais a correria grande. Eu não coloquei ainda. Deixa eu pegar aqui esse aqui. Mais um, ó. Esses são de plástico. Em dez, né. Aqui não tem nenhum. Olha a quantidade já, gente, ó. Aqui tem mais um. Aqui, ó. Vou botar aqui. Deixa eu ver pra cá. Aqui tem mais um azul, ó. Mais um azul. Verde, né. Azul, verde. Bastante ovo aí. Hoje, né, ó. Aqui não tem. Aqui também não tem. Aqui eu coloco esses. Eu faço esses ninhos. Tem uns bem altos, né. E eu fiz esses mais baixos pras nanicão. Que elas, às vezes, não conseguem subir, né. Ó, aqui tem mais um. Aqui é bem escuro, gente. Por isso que eu acendo a lanterna do celular. Porque aqui é bem escuro, meu irmão. Mais um. Aqui tem uma galinha choca. Deixa eu ver se debaixo ela tem ovo aqui. Acho que eu vou deitar essa. Essa é uma combatente, né. Acho que eu vou deitar ela. Acho que não. Vou. Vou se ajeitar pra eu deitar ela. Ou ela ou a sura. Eu já deitei aquela sura uma vez, se eu não me engano. Mas essa combatente eu acho que ela é melhor. Ela é mais calma. As combatentes são melhores de chocar, né. E aqui finalizando, aqui não tem nenhum. É um indês aí. E aqui tem só um marrom. Um ovão escuro. Ouvão bem escuro. Um marronzão. E aí, a gente finaliza aqui no piquete grande. Depois eu vou levar elas pra lá. Elas estão pondo bem aqui, ó. Eu fechei bem aqui. Escureci o ninho, ó. Com esses plásticos aí. Ficou bom demais. Depois que eu coloquei a palha. Ficou bom. Próximos vídeos aí eu vejo qual galinha eu vou deitar. Vou ajeitar lá o local delas. Delas chocar. Vou até fazer outro. Pra mim, talvez eu deitei essas duas. Essa galinha eu já deitei ela uma vez. É muito boa pra chocar ela. Se eu não me engano, ela foi boa pra chocar. Eu vou até olhar nos meus vídeos aí. Ver como foi a choca dela. Eu sempre tô postando vídeo, né. Aí, qualquer coisa eu deito ela. Ela é uma galinha já mais velha. Vou ver se eu faço ali outro local pra deitar. Que eu desmanchei dois locais. Eu fiz um pinteiro. E aí ficou ruim. Deu botar a galinha pra chocar, né. Mas tá aí, gente. Quantos ovos deu aí? Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, dezenove, né. Vamos ali na baia das galinhas pegar ovo ali. Ver como é que tá. Aqui, ó. Elas aqui já estão empuleirando, ó. Vamos aí, entrar nessa baia aí pra gente pegar ovo aí também. Ver se tem ovo aí, né. Que ela estava bebendo. Vamos ver como é que tá. Eu vou deixar esses ovos aqui. Pra aqui em cima. Vamos entrar aqui. Porque esses ovos aqui eu vou pegar separado. Eu vou colocar até aqui na camisa, ó. Será que tem ovo aqui, gente? Depois daquele vídeo que eu fiz das galinhas bebendo ovo. Não tava ficando nenhum, né. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se tem, ó. Onde elas estão. Das que ventam por aqui, os ovos estão tudo por acolá. Mas tem cinco galinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, né. Vamos ver. Olha, seis. Já que tava chocando, tem outra ali. Mas olha aqui a surpresa, gente, ó. Tá vendo? Tá vendo que era aquela... Aquela galinha frisada que tava bebendo os ovos. Vindo pra cá e beber, ó. Não beber mais, ó. Cinco ovos aí. Tem seis galinhas, né. Seis galinhas, ó. Cinco ovos aqui, ó. Vou colher aqui. Que eu vou colocar aqui na camisa. Que eu vou colocar separado. Eu tô juntando os ovos daqui. Pra mim... Deitar, né. Só um momentinho aí, viu, gente. Como esses ovos são dessa baia, né. Ui. Peguei. São dessa baia aqui. Eu vou colocar separado, ó. Coloquei aqui na camisa. Cinco ovos. Seis galinhas. Cinco ovos, né. Então, uma dessa não botou. Até a de ovo verde botou hoje, ó. De ovo verde é essa... Tem duas de ovo verde. Então, só uma botou hoje. Porque a barbuda ali é de ovo verde. E essa outra aqui também é de ovo verde. E eu desconfio que essa... Essa galinha aqui, ó. Que é a amarela. É filha dessa outra aí. Com patriarca. É filha dessa barbuda aqui. Com patriarca. Essa dali, ó. Eu desconfio que ela é mãe dela. Eu me lembro que no tempo... Ela tava na baia, no piquete... Lá dos frangos. Onde tá os frangos... Mestrinho gigante. E ela... Botou uns ovos lá, botei pra chocar. E o patriarca tava lá. É, suposição minha aqui, né. Ela tem cristalvilha. Não tem barbela dupla. É isso aí. Vamos lá. Vamos colher mais ali, gente. Vamos colher mais ovos lá nas outras baias agora. Aqui, gente. Só pra gente contar quantos ovos foi, né. Eu coloquei os da baia do barbudo, pescoço pelado, nessa bacia pequena. E os que eu colhei lá no piquete grande, nessa outra. No finalzinho do vídeo, a gente conta quantos deu hoje, né. Aqui eu tenho ovos dessa baia. Né, ó. Tô juntando. Tá com uns quatro, cinco dias que eu junto ovos daqui. Pra botar pra chocar de novo. Vamos persistir, né. Vamos entrar aqui pra gente colher. Essa baia eu tô... Tá em reforma. Eu tô com tanta coisa pra me fazer. Vou fazendo um pouquinho de coisa, um pouquinho de outra. Findo que não deu tempo ainda. Vou tirar essas três pau aqui. Essa coisa. Fazer uma limpeza bacana aqui. Eu tô querendo puxar um cano que eu tenho aqui. Pra molhar aqui também. Tem um cano ali, ó. Aquele cano ali, ó. Ele vai atravessar. Eu vou cavar essa semana aí. Ajeitar, limpar aqui. Ele vai atravessar essas baia tudinho. Lá na frente ele vai lá pro piquete grande. E aí eu vou tanto molhar a terra aqui pra elas tomarem banho de terra. Que tá muito quente. Como eu vou também plantar umas plantas. Pé de pau pra fazer sombra aqui. Que nem aquele pé de ninho que tem lá. Eu vou plantar aqui uns pés de pau aqui também. De um lado, do outro. Vou ver aí como é que eu faço. Ó. Aqui eu derramei aqui a terra. Ajeitei aqui o ninho. Falta até colocar uma cama aqui, ó. Mas, ó. Tem dois ovos aqui, ó. Dois ovos. Ai. Deixa eu pegar aqui. É da... Com certeza aqui é da Nanicão. E esse aqui pareceu ser da Frisada. A Frisada coloca um ovo mais claro. Um ovo mais branco, né? Essa outra coloca um ovo mais... Mais... Escuro. Então nasceu filhos delas aí, né? Vocês viram aí. Acompanharam o começo do vídeo. E nasceu filhos desse casal aqui, né? Nasceu uma cinzinha bem limpa. Acho que não vai ser perdiz, que nem a mãe. É um cinza bem claro. E nasceu outro pescoço pelado também, que me parece que vai ser cinza. Todos dois com pena nos pés. Que é filho dessa brama aí, né? E eu vou colocar mais aqui, ó. Dois ovos dessa baia. Tá botando a Nanicão. Hoje, né? Botou a Nanicão e botou a Frisada. Essa outra não botou hoje, não. Se Deus quiser, nos próximos vídeos aí eu vou estar... Vocês vão ver a reforma que vai ficar aqui, né? Tirando essas estacas, colocando a água pra molhar a terra aqui. Limpando aí, fazendo essa limpeza bacana que tá precisando. Colocando também a cama lá no ninho, que eu não coloquei ainda essa cama lá. E vou colocar a cama lá. Para ficar melhor, né? Vamos lá. Vamos entrar nessa outra baia aí. E... E ver quantos ovos tem lá, né? Vamos entrar ali. Vou sair aqui pra eu colocar aqui, gente, ó. No caso, hoje eu vou colocar aqui pra gente contar. Hoje foi dois, ó. Dois nessa baia. Aqui também eu botei os ovos dessa outra baia aqui, ó. Pra vocês verem. Só não trouxe os da... O do Barbuda. Esqueci de trazer. Porque também fica do outro lado. Aí eu vou tirar essa... Essa cerca daqui. Vou puxar ela lá pra frente. É tanta coisa pra fazer. Ó. Vou puxar ela lá pra frente. Pra aqui ficar um... Um piquete só. Um corredor só. Que nem era antes. Né? Aí fica melhor... No corredor aqui eu pego os ovos. Fica melhor pra mim... É... Coisar. Vou ajeitar isso aí. Mais pra frente eu vou dar uma organizada nisso também. Vamos entrar aqui nessa baia. Ver quantos ovos tem. Aqui tem quatro galinhas com ele, ó. É o paizão do ano esse galo aqui. Tá enchendo muito ovo. Os filhos que nasceram aí foi tudo filho dele agora, né? Só dois que não é. O resto é tudo filho dele. Enchendo bastante ovo. Tem bastante sura lá nos pintinhos. É... Pescoço pelado. Pra mim que nasceu... Eu falei aí no começo que tem uma mil flores. Eu acredito que seja... Que nem essa daqui, ó. Tem a cabecinha amarelinha. É... E o corpinho preto com as peninhas brancas. Eu acho que pode ser filha dessa galinha aqui. Ou daquela outra que também é assim. Uma cucurutazinha que tá aqui, né? Vamos lá. Vamos aqui colher aqui os ovos. Pra nós finalizar o vídeo. Ver quantos ovos eu colhi hoje, né? Ó, gente. Aqui eu tô precisando também colocar mais uns... Uma cama. Só tem um ovo hoje. Ontem eu colhei três aqui. Hoje só tem um, ó. Muito bom, né? Aqui eu vou colocar... Eu vou passar mais uma cama, um capim. É... E aí eu vou tá colocando... O capim aqui. Essa galinha tá meio estranha. O que é que ela tem? Tá não. Ela tá aí com preguiça. Mas tá aí. Balãozinho. Não sei. Não faço a menor ideia de quem é esse ovo aqui. Mas estão pondo essas aqui. Ontem eu peguei três ovos aqui. Vou colocar pra chocar aí. Eu vou fazer mais uma baia de choco, né? Pra chocar. Já que eu deitei uma galinha aqui. A frisada que tá aqui na frente. Que eu uso essas baia aqui, né? Pra chocar. Aqui eu vou fazer limpeza nessa. Que é a que tá a galinha tirando. E vou fazer outra. Pra me botar duas galinhas pra chocar com esses ovos, né? Na realidade tem que ser três. E aqui tem outra. Do outro lado era mais duas. Que era quatro. Mas aí eu findou. Eu desmanchando lá e fazendo um pinteiro, né? Que nem vocês acompanham o canal aí, ó. Um ovo aqui nessa baia hoje, né? Então vamos contar agora quantos ovos deu. Em tudo. Aqui tem um. Esse a gente não vai contar porque já foi a semana. Foi colhendo que eu venho colhendo aí. Um aí, ó. Mais dois aqui. Três, né? Mais. Cinco, oito, oito. Oito com três. Onze, quatorze, dezessete, vinte, vinte e três, vinte e seis. Vinte e seis ovos, gente. Deu vinte e seis ovos hoje. Eu tô colhendo entre vinte e cinco a trinta e cinco ovos por dia aqui, né? Então aqui no finalzinho do vídeo eu encerro aqui o vídeo com vocês. A colheita de ovos aí e os pintinhos que nasceu. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Compartilhe o vídeo aí, né, gente? Assistam os vídeos do canal aí, os vídeos antigos. Comentem aí. E brigadão a todos por estarem acompanhando aí o canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.